Olá meus amiguinhos, bem-vindo a Camadas de Medo, super mega like, subscreva, ativa o sininho, muito obrigado por estares aí, porque sabes bem que se não estiveres aí, nada do meu lado é possível. Hoje vamos fazer o DLC da história da musicista, a história da música, a história da mãe, da menina, da mulher, do pintor que virou um monstro queimado pelo fogo. Tens tudo aí com o link na descrição para saberes do que é que eu estou a falar, ok? Vamos a isto, a história da musicista. A sensação, o som que apareceu apenas porque pressa essa chave, eu não vou deixar, eu não vou ser emprisonada. Ok, isto é só a esposa do pintor, a esposa que parece a história do pintor, olha aí, dá para ver no espelho, bem fixe. E tipo, não sei se vai acontecer o fogo aqui na história da pianista. Ok, parece que o fogo já foi. Não dá para ver aqui, tipo, a definição no espelho não dá para ver se está queimado ou não. Eu preciso de alguém para confiar em mim. E aquele alguém é eu. Ok, só confia nela própria. Eu vou te contar uma lenda. Havia um homem que no mundo não estava lento. Havia uma mulher que fez o mundo cantar. E eles encontravam amor, a coisa mais bonita. O que vocês acham? Depois de algum tempo, eles tinham um filho que trouxe luz para a sua vida. Um monte de luz. Ela amava seus pais, suas boas e suas ferramentas. E até o pai não estava louco com o som. Era assim que eu me parecia? É tão escuro aqui. É tempo para deixar a luz entrar. Aperto 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 Fuuuck. Nós rodamos o quadro. Ok, porta e sala muda. Agora é uma porta. Fechada. Vá fora. Vá fora. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair Deixa eu sair... Deixa eu sair... Deixa eu sair... Estão assombradas pelo mesmo fantasma Será que vai muito perto? Parece que não vai Você é tão frio Você é tão frio Hum... 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 Já temos de buscar 3 coisas para aqui Uma já temos, de certeza, não é? Eu amo isso Mas parece mais simples do que o violão Por agora Viu? Mais corredores Vamos lá Deve vir ai Deve vir ai de algum lado do monstrão Deve vir ai de algum lado Deve vir ai de algum lado do monstrão O que eu faria sem você? Esta prisão seria desesperada Ok, uns medicamentos para tratar das feridas não? Deve vir ai de algum lado do monstrão 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 Ai meu Deus que loucura esta Porta fechada Esquerda Tem as mãos queimadas Eu não sei como é que ela conseguiu Eu estou a reventar com as correntes todas com as mãos queimadas. Ok, saímos ali, saímos ali daquela sala. Eu preciso se libertar. Então, um dia, houve um fogo. Ela levou de mamãe todos os seus desejos. Ela não sabia o que fazer com a sua vida. Ok, mais uma nota da filha. Aqui era o quarto de brincar, está fechado. Vamos para baixo. Lá eu posso refugio na música. É quando as minhas caixas ficam mais ligeras. Se apenas por um pouco. Mesmo o gramófono ajuda às vezes. Eu me sinto muito melhor depois de ouvir alguns vinyls. Se o dedo que você colocou na mão foi destruído, Deixar, 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 Um bem mattress de porta. Eu começou a criedcer, Com стволando a quem ficar abriu. Foi um bom de quilômetros antes de uma cabrinha chegarou. Eu não entendi. Eu sempre o clcription na casa FanDi não estou em immigrants! O que eu não consegui sair foi simplesmente desligado. Eu não posso respirar aqui. Olha, olha, olha a minha porta. Mesmo os meus instrumentos têm suas prisões. Estão aqui fora. Por favor. Quer ficar com eu, pequena piso? Está bem, aqui. Aqui? Sufocando, mas seguro Vamos sofrer juntos dentro deste caixão de ouro Não há onde para correr! Não subia porque todos os espaços para ela vão ficando cada vez mais pequenos Eu perdi ou o que? Não há onde para correr! Não há onde para correr! Não há onde para correr! F***! Eu sei agora! Eu estou medindo! Minha sala está se desligindo todos os dias! Ele a pintou na noite e... Cada dia as paredes estão tão perto! Ela está ficando louca! Eu sinto que a minha vida está se desligindo! Tudo o que eu toco, rompe! É com mais contrastizado! A pintura é esta... O cheio é tão bland que você tem que focar para ver que é mesmo lá. Parece que é o trabalho de uma pessoa que tem medo de mudar de sua surroundings. Uma pessoa que tem resignado e não é capaz de colocar ele fora. Que hates para ver mesmo com seus amados. Out e sobre, e free. A pessoa que vai imprimir sua família, só para evitar eles de ficar melhor do que ele. O que é que tem? Fechada. Aquela é a porta do corretor. Tem mais correntes. O que é que você diz sobre este lugar, tem uma boa acústica. E uma boa acústica aqui em baixo. Eu poderia mover as souls. Eu poderia fazer tudo o que eu queria com eles. Se eu tivesse que ouvir. Este ano, foi o meu lugar de poder. Tens umas queimadas. Desapareceu o piano, merda. Hoje, depois do dinheirinho, eu tentava pegar o violino. E eu apenas não conseguia acertar o pão. O problema não estava nem mantendo-o adequadamente. Estava mantendo-o de tudo e não deixando-o ir. Não, não gritando-o com dor. É como as minhas mãos são em shackles. Como cada finger tem a sua própria bola e a chain. Eu não posso mover-o de tudo. Eu não posso mover-o de tudo. A pessoa que não sente ou não entende a emoção mais. A vile, heartless man. Locked in a bland, boring prison. Explosito. Isso pede. Eu me desculpe. Deus, eu só queria parar. Isso vai. Nós vamos procurar ajuda. Tudo vai estar bem. Não, eu não quero mais estrangeiros que me veem assim. Mas eu não posso fazer isso em si mesmo. Eu não sou um médico. Há meu trabalho. Há nossa filha. Há muito para uma pessoa. Por favor, querida. Nós precisamos de ajuda. Há mais do que uma pessoa. Eu vou olhar para mim. Eu sou forte. Você me conhece. Eu vou poder através disso. Eu sou preso na sua casa. Na sua corpo. Na minha cabeça. Na minha cabeça. Aqui é onde nós pretendíamos sermos normales, sanos, estabeleiros. Onde as escolas eram mais pesadas. Las escolas eram apresentações Um menos os termos só principal. Eles estavam conectados para foram descarregados. Aaaa, mas o caminho vem a corrida. Uma biblioteca enorme Eita uma nota aqui Você tem uma responsabilidade Há um filho que te precisa Eu entendo que isso é difícil Eu entendo que você está em dor Mas você é uma mãe por Deus Por Deus Ok Eu não sei o que você deve fazer Mas eu sei isso O seu marido é um homem Um homem que te ensinou Te amando Te amando Te amando Te amando Te amando Te amando Você conhece o dano Que as flores fazem melhor Do que qualquer um Não sete-se no fogo Para manter ele quente Ok, está bem Uma nota de uma amiga Não era? Ok, já desapareceram duas correntes Embaixo também há E aqui em cima também há Há mais luz aqui em cima Algo que parece Uma até esta que é ali Oh caraças A cadeira de rodas Ok, uma aqui Onde é que está a nota? Tem de haver uma nota, não é? Prática faz perfeita Prática leva a perfeição Prática O que é que está ali? F**** Eu pudeu na parte Outra Outra Quando eu encontrei a Sebastião, eu pensei que eu seria a melhor mãe que nunca caminhar a terra. E isso quase me matou. Com a Margaret, eu dou-me mais espaço para respirar, para ser-me. Eu sou mais feliz por isso. E as crianças parecem ser mais feliz também. Ohhhhhhhh! Tem uma lá em baixo! Uma corrente lá em baixo, como é que se vai lá para baixo. É duas correntes que faltam. São as duas lá embaixo. Aqui está aqui! Aqui tem uma escada! Estou a ver a corrente ali em cima, portanto é por aqui. Eu sinto que é a casa que está me movendo ao redor de mim, não eu que me movendo ao redor de casa. A casa que está a mexer à minha volta, não eu a mexer-me na casa. Ok, nota. O som de poder. Não deveria ser tão prominente em três ou talvez dois anos, mas eu me lembro claramente. A realização de que o piano faria o que eu queria. O sentimento de controle completo. Desde aquele dia, eu lutava por isso. F***. Layers of Fear. Jogas porque é fixe, mas história não percebes nada. Falta uma corrente. E bem... Para ali, ok. Uou, 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 uou. Estava alguém, meu. Eu vi alguém. Caraca, eu já estou a ficar maluco, acho eu. Vamos ver aqui. Para aqui? Não. Para aqui é para aqui. Aqui temos uma porta. E uma nota. Estava um advogado e amigo. Você lembra o que diz que, por dentro de todo homem, está uma mulher grande? A gente era um advogado e amigo. Seu marido tem a criação de um homem grande. Mas sem a sua ajuda, sem alguém que sempre está lá para ele, que mantém os fogos de casa, ele vai morrer e morrer. Você se provou a ser uma mulher forte. Uma mulher jovem. Eu sei que você tem a sua vida para estar lá para ele. Mesmo agora. A tragédia que te assustou, ele também assustou. Eu sei que você tem a compaixão em seu coração. Acontece para ele. Cara, você não sabe a vida só ao contrário. Não há saída. Não há saída. Tem dever, mas tem dever saída. A caixa já não está lá. Tem uma casa que está tirando. Deixa eu... Eu tenho que. Eu tenho que voltar para chegar. Eu tenho que aprender a escrever. O que é que eu devo escrever? Aprender a tocar violino? Preciso aprender a mim mesma de novo. Que? Agora consigo arrebentar com isto não? Nós vamos arrebentando correntes. Vamos arrebentando com as correntes que a amarram. Olha agora temos o quarto. Está aberta. O que eu queria era para ela ser feliz e livre. Olha agora abriu-se. Ela estava aqui. Houve uma razão para ela ser forte. Ela pequena filha. Mas tudo foi errado. Espera, espera, espera. Espera, espera. Querida? Você sabe que a mamãe não pode ir lá com você. Eles tentaram jogar, mas foi louco. Espera. Para caressar um filho com as mãos ligadas com a cadeia. Você não pode se lembrar. Ela se chamou do Sr. Quiet. O Sr. Quiet estava sempre quietinho. Ele nunca grita, como ela me disse. Ele nunca faz um som. Não temwww. Umouário para escutar contra o nosso sangue. Uma luz percebida. Ampira tempestação está na nossa car verse espalda. Quintura um insólito. É, eu nem consigo tomar conta dela. Tipo, nem consigo agarrar ao colo, nem nada, meu. A mamãe está muito triste. Nós precisamos de ajuda-la. Mas como? Talvez nós podemos pintar algo para ela. Vamos, vamos para o trabalho. Caraca, você veio para a mamãe. Estou muito feliz de estar aqui. Agora tudo vai estar bem. As coisas estão indo melhor agora. Realmente é um milagre, criança. Quieto, bem comportado. É tudo o que eu pedi para ela fazer. Um pequeno prisioneiro obediente deste lugar. Como eu. Caraças. Ok, já não há quase correntes. Aqui já tivemos. Aqui já tivemos. Ali já tivemos. No quarto já tivemos. Falta lá em baixo. Já fomos a cave. Já fomos. Agora vamos. Agora vamos a onde? Agora vamos à cozinha. Sim, eu escondei. Você não pode ver o que está acontecendo com você? Ah, o coração da nossa casa. Ok, está uma porta fechada novamente. E aqui vamos ter decifra à puzzle. Tem um momento em que eu não consegui gastar um dia sem chorar. Mas agora eu não quero fazer isso. É como as minhas emoções estão escutadas em sua própria caixa. E eu não posso nem se preocupar para procurar a chave. Estes são gostos. Será que tipo a filha. A filha deles era imaginária. E foi sempre uma boneca a vida. O tempo todo. Eles são doidões. Mas isso aí. Aí você, a filha deles era imaginária. Caraca, arrebentei com a lanterna Que parte minha quero destruir? Caraca, arrebentei com a lanterna Eu acho que isto vai já para o sítio, ah já foi aqui, só que agora não estava lá. Está a ficar doida não é? Toda a gente é doida neste jogo, até eu já estou ficando doido também. Aqui e aqui, só sobre o sítio. Tchau. Tchau. Isso me trouxe um pouco de satisfação. O que eu tenho? Se tornou-se num bicho? Tornou-se num bicho? Tornou-se num bicho. Tornou-se num bicho. Não deixe-me. Ele se desce. Fácil, moça. Eu escrevi para o médico, desculpando o oferta dele. Eu não vou ficar ligado. Eu não deixe-me. Eu vou passar por isso comigo. Eu vou passar por isso. Isso é minha cabeça. Can't, can't, please, why? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está ali uma porta O que é isso? 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 Oh, as correntes apanharam, meu meu Pathetic, você jovem. Você diz que você é perfeito? Nada vai te assustar se fosse a verdade. Perfeição é incorruptível, eternamente, orgulhosa. Olha você, me chamando como um fã. O que é eu mesmo para você? Você é o meu futuro. Eu sou forte para ser você. Eu vou ser perfeita. Minha Sandra, né? Adiando por aqui umas correntes. Aqui, vamos. Estrecer. Morre. Meu site de marido do meu. Quando ele se escondendeu lá, todo o que sentiu de um lugar na cinema. A CIDADE NO BRASIL E como isto está, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que não tem mais volta Não vai voltar para ela Não vai voltar para ela A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sempre conseguia dar uma aposta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perfecção. Se chamar de artista, musica, uma mulher em suas próprias rolas, muse, esposa, mãe... Se chamar de qualquer coisa, você precisa pelo menos atrasar para perfecção. Eu não atrasava. Eu consegui. E então foi levado em mim. Nunca foi levado fora da caixa que era minha vida. Não aceitaria. Eu não sou ninguém Eu não sou nada, se não perfeita Por que... estou tão fria? Por que é tão... desesperado? Vendeu milhares de discos após uma morte trágica Amiguinhos Super mega like como vocês sabem Isto tem mais fins Que também estão aqui Tem a solidão e tem a aceitação Ok? Eu não vou fazer o outro porque... O história está fixe Ela não conseguiu superar Se vocês quiserem ver há por ai no youtube muitos vídeos que mostram tudo Está bem? Muito obrigada Adeus E até ao próximo Isto só é possível contigo desse lado Adeus Fui